DL, DL, manda pra ela de novo, quem tá passando é topar do gordão Fala que não tá com saudade de mim, você é sempre assim Mete uma barra na frente dos outros, dependem, vou chorando, ligando pra mim Me diz que tá com saudade, do nosso lance bandido Que é o que saco gostoso, nós somos melhores amigos Me diz que tá com saudade, do nosso lance bandido Que é o que saco gostoso, nós somos melhores amigos De madrugada tão fazendo nada, elas chamam no zap querendo fuder Hoje é dia de TVT, lota nem casa pra mim de comer Hoje é dia de TVT, lota nem casa pra mim de comer Hoje é dia de TVT, lota nem casa pra mim de comer Hoje é dia de TVT, lota nem casa pra mim de comer Hoje é dia de TVT, lota nem casa pra mim de comer Dia de tesão na tua base, eu faço trabalho lindo De quatro empina e tomo, nossa foda tá fluindo Formada em sec, cirrote, viciada em piroca Me taca de remetente, com a rajada na xoxa De quatro taca na xoxa, DJZL bota bota De quatro taca na xoxa, DJZL bota bota Fumando só a xixado, os amiga e a maluca Ela quis sentar na pica, fumando da nossa lupa Fuma e senta, senta e fuma Fuma e senta, senta e fuma Se sua mente tortear, você pára um pouco e chupa Fuma e senta, senta e fuma Se sua mente tortear, você pára um pouco e chupa Me diz que tá com saudade, do nosso nosso Ebandilha Cauca e saco o gostoso Tu não sou um nosso no soco